O cantor Leonardo e o filho caçula João Guilherme, de 19 anos, chegaram a um acordo sobre o pagamento de pensão alimentícia. O sertanejo havia entrado na justiça para parar de pagar o benefício de 15 mil reais mensais. O jovem, que também é cantor, ator e influenciador digital, alegou que não tinha condições de se manter sozinho, pois estuda, faz cursos extracurriculares e mesmo sendo um influenciador, não tem renda fixa. Desde que deixou o SBT, onde atuou em cúmplices de um resgate. Segundo a defesa, a renda mensal dele é de mil reais. Contudo, o recurso não chegou a ser julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, porque as partes informaram terem feito um acordo, considerando que o pagamento da pensão alimentícia não é mais necessário. Ou seja, desistiram do processo. Ao que tudo indica, Leonardo, por ser um pai exemplar, resolveu dar uma mesada ao filho. Obrigado. 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 Obrigado.